Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar com você e por você. E antes desta oração que eu vou fazer por você, ela terminar. Todo desgaste físico, emocional, todo cansaço, toda falta de paz, toda angústia, toda ansiedade, desespero e porventura até mesmo depressão. Deus vai tocar na tua alma, no teu coração, na tua mente, no teu corpo, desde o alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Antes de terminar esta oração, o Espírito Santo, Ele já estará fazendo a obra na tua vida. Você crê? Você que é minha ovelha querida e todos que estão entrando aqui pela primeira vez. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Você só precisa agora abrir o coração. Eu vou orar com você. Tudo aquilo que eu orar, você vai repetir. Ou seja, eu vou te guiar na oração. Pode ter certeza que o seu dia hoje será um dia diferente. O seu domingo será um domingo de paz, de bênção e de vitória. Existem pessoas que elas só precisam orar. Elas só precisam se aproximar de Deus para que elas vejam as coisas mudarem. Eu não disse melhorarem. Eu disse mudar. Mudança. Porque existem situações que só Deus pode mudar. Permita que o Espírito Santo, Ele toque na tua vida agora, através desta oração. Você vai fechar os seus olhos e você vai, claro, quem está agora aqui comigo primiciando a Deus, quem me acompanhar em algum momento do dia, na rua ou em algum lugar, que não possa fechar os olhos, você vai ouvir a oração, tranquilamente. Mas quem está agora, ainda em casa, primiciando a Deus aqui comigo, eu sei que por hoje ser domingo, muitos nem precisavam acordar este horário, mas você acordou para primiciar a Deus. Então, os que quiserem, feche os olhos. Ou pode ficar de olhos abertos, fique à vontade. Vamos falar com Deus. Eu vou colocar o fundo de oração e tudo que eu falar, você vai repetir com muita fé. Amém? Amém? Ore assim comigo, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu entro na tua santa e poderosa ter a tua presença e eu quero te glorificar e dizer que o meu coração é grato por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor tem me proporcionado. Pai, nesse dia, nesse momento eu te louvo e te agradeço pelo ar que eu respiro. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã em minha vida. Senhor, que nesse momento, enquanto eu oro, o Senhor possa visitar, que o teu Espírito possa visitar o meu coração, o meu interior. Senhor, tira de mim, Senhor, tira de mim, Pai, todo e qualquer sentimento que não provém de ti, se porventura no meu coração há ansiedade, angústia, tristeza, qualquer tipo de sentimento que não provém do Senhor, que nesse momento, enquanto eu oro, o teu Espírito possa tocar no meu coração para tirar todo o sentimento que possa estar me prejudicando, toda preocupação, toda ansiedade, todo desgaste, Pai, todo desgaste físico, todo desgaste emocional. Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, renova minhas forças. Existem momentos que eu passo tantas lutas que eu acho que eu não terei forças para suportar, mas aí o teu Espírito vem ao meu encontro e me fortalece. Senhor, segura em minhas mãos, não me deixe cair ou tropeçar, Pai, que nesse momento, enquanto eu oro, o Senhor possa me agraciar com o dom da sabedoria, não deixe eu tomar nenhuma decisão que não venha ser, Pai, da tua vontade, do teu agrado, que toda decisão que eu venha a tomar, que venha ser, meu Deus, direcionada pelo teu Espírito, direcionada pela tua presença, livrai-me, Senhor, de todas as decisões que no futuro possam ser lágrimas, possam ser pranto ou perdas em minha vida. A tua palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, meu Deus, que os meus planos venham ser iluminados por ti, Pai, eu peço a ti nesse momento que o Senhor venha me agraciar com a bênção no meu corpo, no meu físico, porque a tua palavra diz que tu és Jeová Rafa, o Deus que cura o médico dos médicos. Deus, toca, Pai, desde o alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, e se porventura em meu corpo, em alguma parte do meu corpo, nos meus ossos, na minha carne, no meu sangue, nos meus nervos, em meus órgãos vitais, se porventura existir alguma doença, alguma enfermidade, se alguma enfermidade, meu Pai, estiver em algum local, em alguma parte do meu corpo, se formando, e eu não sei, Espírito Santo, que o dom do Senhor, a cura do Senhor toque no meu corpo, para tirar, para repreender toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade, tudo aquilo que não é do Senhor, pois o meu corpo, Pai, é templo do teu Espírito. Aleluia, Senhor, abençoe o meu dia, vai na minha frente, porque a tua palavra diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Então, Pai, vai na minha frente, e se nos meus caminhos houver algum laço preparado, alguma armadilha preparada pelo inimigo, que nesse momento, pelo sangue de Cristo, venha ser quebrada, pela bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida venha ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Abençoe, Pai, a minha casa, abençoe a minha família, guarda a minha família, guarda os meus parentes, todos os meus entes queridos e todos aqueles a quem eu amo. Senhor, que não me falte, que não me falte a bênção, que não me falte a alegria, que não me falte a gratidão, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim em todos os detalhes. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me concede e que esse dia, em tua presença, venha ser uma bênção. Tu és o meu pastor e eu sei que nada há de me faltar. Que a minha vida tenha prosperidade para glorificar o teu nome em primeiro lugar, para cumprir os teus propósitos em minha vida e também para que eu possa ajudar aqueles que necessitam. Senhor, eu entrego, nesse dia, a minha vida, os meus caminhos, a minha família, em tuas mãos, pois eu sei que em tuas mãos, eu e a minha casa estamos guardados e protegidos em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você agora feche os seus olhos, se você não fechou os olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos debedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre e você diga amém, diga glória a Deus. Minha ovelha querida e amada, o seu dia hoje será uma benção e você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe muito. Os que estão pela primeira vez, eu te direciono e isso vai ajudar muito você, que você se inscreva no canal para que você receba as próximas orações, é gratuito e não paga nada, tá bom? E aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu vou dar o passo a passo muito rápido para você, aí embaixo você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas, está vendo? Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho, clique também e logo depois, por último, você verá a palavra todas, você clica, somente isso. Tenha certeza que Deus mudará a tua sorte, amém? Minhas ovelhas queridas, eu gostaria que vocês, eu vou pedir algo a vocês e peço que você não quebre isso, até você que está aqui pela primeira vez, clique aí embaixo na palavra compartilhar, vai aparecer a opção copiar link, copie o link desta oração e envie para todas as pessoas que você quer que nesse dia sejam tão abençoadas como você foi, como você acabou de ser aqui agora, tá bom? Então, 18 horas eu volto para orar com você, eu já te disse que te amo hoje, te amo ovelha querida, tenha um bom dia, compartilhe.